O que eu preciso fazer aqui que eu já lembro, é que eu achei que as três estátuas, elas levaram para o mesmo lugar, mas aparentemente não, então eu sou filha do meio. E aqui nas outras agora. O cara com uma dobra. A flor azul azul parece cumprir a sua cabeça no momento em que você toque a estátua e ela se torna com dor. De alguma forma, sua pele está deslumbrada, ainda que o desculpe permanece. O hymn se torna ao redor, como uma pedra fina. O guardiã se torna brilhante com fonte de sombra. Acontece o sábado, revela o rosto de Deus. A flor azul azul azul. O guardiã se torna brilhante, a canção que lhe pediu deslumbrada. O prefeito vai escravar os leis daemãs. As caixas esperam o seu captivo. De ferro a ferro. De ferro a ferro. De ferro a ferro. Esqueci que essa está um pouco dramática só. De ferro a ferro. O espírito de um prefeito levanta o olho para a sua. Quando ele fala, ele raspa como se fosse dor na sua voz. Eu vejo a porta. Quem vai lá? Eu vejo a porta. Eu vejo o que deve ser assistido. Eu vejo o que deveria ser morto, mas só pode ser encaminhado. Eu vejo a porta. Dizer que se há algo vivo que você não pode matar, você ainda não encontrou. É só tipo Arnold Schwarzenegger. Você deve sair. A porta está fechada para sempre. A porta está fechada. A chave está fechada. A chave está fechada. Não tenho nenhuma esperança que iria dar. Eu falei pelo mesmo mesmo. Vou fazer outra alavanca aqui. Raijari... 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 A parte do mecanismo de alavanca parece que é uma alavanca. Não há preços com a qual abrir a porta. Mas eu estou bem empolgado para ver como vai ser essa luta do Jack Stripador. Ainda mais porque ele escolheu lutar em Londres. Então o cara está jogando em casa. Eu quero ver como vai ser esse nível. Imagino que vai ser foda. Mas enfim, eu gosto desse anímico. Eu sei que muita gente reclamou da animação. Mas eu me diverti para caralho assistindo. A grande forja está nele. É... Barra de prata... Combina... Desce a bosta... Comenta a barra de prata... Combina de novo... Pronto, tem alavanca para todo mundo agora. Comenta... Cuidado. Eu preciso seriamente bater nesse aqui sem abrir... As correntes. Porque toda vez que eu abro, vem uma lutaаботadora. Eu acho que não é velho Uma presença acosta-te. Você não pode ver, mas saber que está lá. Está em frente de você, então atrás, então, finalmente, dentro. Você ouve suas escutas. O mestre deve te ensinar, para que você possa ser um mestre em volta. E então, ela está desaparecido. Nada. Tem que ter mais. Eu vejo a porta. Quem vai lá? Eu vejo a porta. Você deve sair. O que deve ser chamele vai levar sua alma. Não deixe ela falar. Não deixe ela falar para você. Não. Você deve sair. Você deve não falar com ela. Você deve não falar com o que deve ser chamele. Ela vai roubar sua alma. Ela vai roubar sua alma. Essa é a segunda busca que estou indo, Nicholas. Então, eu já vi que sabia. Levantar uma mão. Deixar a essência ondular entre os dedos. Dizer que você tem um poder com o qual... Mários mortais nem sonham. Dizer que você pode matar aquela que não deve viver. É. Muita se puder, mas não deixe ela falar. Eu te pedo, não deixe ela falar. O lock vai funcionar. A porta vai abrir. Eu sou a chave. Eu sou a porta. Então, tá. Vou tentar de novo. Abre as portas dos desesperados. E vamos ver o que me aguarda. Boa tarde, senhora. Ai, se o cara falou para não deixar ela falar. Se o cara falou para não deixar ela falar. Eu vou aceitar o conselho dele. Quem que eu tinha usado que estava dando muito dano... Ah, tá. O IFA. Acho que era você. Ai, pula aqui. O ladão? Ah, cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Eu sei, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Meu Deus, ela não vai acalá a boca. Morre, praga! Morre, praga! Cala a boca velho. Cala a boca Pronto, eu deixei ela falar muitas vezes o que não era pra deixar fazer mas é isso ai Se eu quebrar o pilar agora ela vai sair e bater na gente. Estou acabando com essa prisão imediatamente. Mas por que não tem mais demônio na ilha? Eu matei todos. Realmente, as Valkyrias são as heroínas do anime. Espero que apareça o visual de todos. Acho muito legal o visual delas. Ei amigão, está salvo em. Eu assisti a porta. Mas o que deveria estar morto, está morto. Eu não vou assistir a porta mais. Resistência à perfuração Air Turboraite Essa semana tem trailer de Nurgle, hein gente? Essa semana tem, trailer do Festus. A figura da Flamengo não emite de fogo. Está canta o bagulho de novo, blá blá blá. Silenciosa com um túmulo. Ué, você não tem guardião? O precioso lheu os demônios. O precioso lheu os demônios. O espírito de um jovem robedo O espírito de um jovem robedo Pega a porta ansiedade. Ele vê que você se aproxima. Um olhão de trepidação Passa os seus feitos espectrais. A minha ordem te enviou? Para curar a criança? Perguntar sobre a criança que ele mencionou. Ela precisa de cura? Alguma forma de demônio ela viu. E nesta em sua mente. Ela não pode falar ou se mover. Nós fizemos o que pudemos para ajudar. Mas não pudemos riscar provocar o espírito dentro. Nós podemos encontrar ela aqui. Até uma forma de segurar o demônio que possa ser encontrado. Mas era o meu dever de guardar ela. Mas eu não sabia. Ela não tem famílias que nós conhecemos. Mas ela não tem um cachorro. A vida da jovem pobreza está passando por ela. Graças a esse demônio. A sala está lá. Eu posso te deixar. Mas... Você é certeza que você pode ajudar ela? O que você vai fazer? Ahn... Segura ela que você vai descobrir o que fazer. Mas primeiro deve deixar você entrar na cela. Meus irmãos estavam confidentes que poderiam ajudar ela também. Mas eles ainda tinham que segurar ela aqui no final. Ahn... Mas ninguém mais está vindo para te ajudar, né? Eu vou te deixar. Mas promete-me uma coisa. Qualquer coisa que aconteça. Pegue-a longe deste lugar. Muito longe. Ahn... O Espírito não pode ajudar, mas sorrir. Eu sabia que você tinha o bom em você. O momento em que eu coloquei os olhos em você. Venha. Eu vou te deixar. Precisa-me de ela. Traga-a em algum lugar de paz. Não disturbe o demônio dentro dela. Não há saber o que poderia acontecer se ela for a liberdade. Escupe-se em alguns locais. Escupe-a em que está em algum lugar de descer o exército. Que e que é que você quer conseguir e que você quer pagar? Enquire-a. Daí-a. Arrere-a! Escupe-a em algum lugar de descer o exército. Escupe-a em algum lugar a derrubar a minha bispo de morte. Ahn... É só detra-a que ela tem que demonstrar uma lealdade considerável mesmo depois da morte. Gare as bispo de morte A bispo de morte me salvou quando eu era pôrita. Ela me atrapalou. Ela me levou, me ensinou e me deixou calma. Ela merece lojalidade. Eu não vou deixar uma lado, não até ela se acordar. O meu coração parou e a minha filha caiu. Não importa, eu estou ficando aqui. A tensão diminuiu da forma esqueleto. Ela se senta. Vá, eu vou estar assistindo. Eu vou voltar a jogar Warhammer 2. A jovem está quieta e silêncio no centro do chão, ligada por chaves. Difícil de fazer nada para ela até que elas seja retiradas. Mas você lida com a ansiedade não alimentando ela. Se eu alimentar essa ansiedade, não vai ajudar nada. Tem que conseguir se controlar, é assim que você resolve. Se eu estou aqui doendo ver sem jogar, você aguenta também. A jovem está sentindo silêncio no chão, olhos abertos e olhando. O único movimento dela é o maior crescimento e o descanso dela. A jovem não flutuam até quando você põe perto. Segurar a mão dela, com muito medo. As mãos parecem que você não pode ajudá-la se ela não se ajudar. As garotas descançam. Um flutuco de coloro se espalha através das suas funções de sangue. Ela se tornou mais forte. Muitas fortes para se mover, talvez. Teletransportá-la ao Dama Vingadora. Por que que eu fiz isso, não sei, mas vamos descobrir. Botas sublinas. Essencial fogo. Manoplas curiosas. Isso aqui é interessante para colocar no príncipe. bem que a sua ajuda da resistência de fogo, né? Então eu coloco para o Fane, sei lá. Esse bem que esse aqui dá duas armas, né? Passando dá duas armas. Então eu coloco essa para você. Vamos ver. O Fane fica com a outra aqui. Ok. E você com essa daqui, Fane. A campanha do patriarca do Jordor. Tudo que você não está junto com a playlist do Armor 3. Mas o grande livro de crudas. Continua full. E ai, não sei o que falar. Bora jogar Divinity Multiplayer e me dar XP no RPG menor que 3. O cara acabou de upar e já ganhou XP, velho. Aí é para perder, leva, né? Cadê? Warhammer 3. Tá lá sim, pô. Tá antes da campanha Slaanesh. Kisleve e Cold Stouting. Muito obrigado pelo resumbo de 26 meses. Valeu pelo apoio, velho. Tá, agora eu deixei lá para o barco para ver o que vai dar dessa menina aí, velho. Tá, gente. Eu tenho que ser um demônico. Espero que você não se importe. Tenho certeza que a Melody vai falar alguma coisa ou vai me xingar, provavelmente. não sei... sim. Você não deve estar aqui aprender como se tornaria o divino e o que acho. Não, não falou nada. Cadê a criança, velho? Encontramos a... o quê? Já não aconteceu nada não, velho. A entrada do arquivo da Ilha Lua Sangrenta? Eu não vi nenhuma entrada não, mas beleza. É muito boa a musiquinha mesmo. Mó relaxante. Cadê essa criança, meu Deus? Ali, 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 achei. Criança possuída é um negócio que não dá, né? A garota não reconhece sua presença. Ela continua escutada em algum lugar, profunda dentro dela própria. É, eu sei onde está, mas eu não vi nenhuma entrada lá. Talvez está... perto dos bichos que tem que matá-la, que é difícil pra caralho. Ah, ela não quer falar comigo, então foda-se. Ó o Patrick, qualquer coisa você resolve aí, viu? Patrick Matias. Eu não assumo esse BO. Dá dano de caos equivalente a metade da formadura mágica. 500 de dano. Há inimigos próximos. Pode dar terrify neles. Finalmente uma magia de source bacana pra lutar. Vamos ver as novas de doido aqui. Invocar espírito da natureza. Invocar espírito da natureza que pode tanto curar quanto lutar. Interessante. E não é espírito source. Estão ouvindo as pedras. Mas, não sei. Após o que é isso? Aquele círculo de pedras. Aquele círculo de pedras. Aquele círculo de pedras em volta de você. Que permite colocar você e suas habilidades para dispensar. O magnetismo da terra irá ajudar você defletindo projéteis enquanto estiver dentro. Interessante. Ahn, Bela Dona. Dano de veneno causando fraco e decay, vai precisar de necromancia né, não vou pegar essa ai não, acho que a Tony Hank também é source né, mas acho que ela dá uma curinha eu vou testar para ver, esse aqui é ruim, esse aqui também, horrível, não identifiquei, horrível esse aqui, horrível, já tentei muito melhor que isso capa do mestre, pode vender, pode vender, pode vender a uma gêmea, esse aqui também, esse daqui, vaporizar, chain lightning e as flechas, essa varinha aqui, os arcos, eu acho que você está me devendo dinheiro agora então deixa quieto, espera ai Ok Ontem foi meu aniversário, ah só porque eu não fiz live, vou ter brincadeira gente Parabéns atrasado por Arthur então, vamos lá Que foda, no outro eu não fiz live, não tinha como saber, mas vamos lá É um, é dois, é três e Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Muitos anos De vida E o parabéns E o parabéns E o parabéns Para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos De vida E para o Arthur nada Tudo Então como é que é É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora Arthur, 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 atrasado, mas tá aí. Tem slot para essas magias que eu peguei? Vou ter que fazer uma troca. O que mais que eu posso tirar essa daqui? Porque essa magia de Swords não é tão legal. Ela é útil, mas não é legal. E o que importa é legal, né? Todo mundo joga pelo Fashion Souls. Posso invocar a árvore da Elden Ring agora, velho. Ah, tem que botar a Invocação 3. É... deixa eu ir lá. Invocação 3. Eu vou tirar aqui... As pontes de Geomancia. Ah, assim tá bom. Só o necessário. O que eu posso tirar aqui dessa brincadeira? Nada. A gente vem aqui... Tira a Constituição. Memória. Infinita memória para infinitas magias. Cadê a magia? Pô, todas as magias que eu peguei aqui é Source e gasta 2 pontos. Deve ficar difícil, né? Vou tirar essa da vinha aqui. Quase nu. Quinze aninhos? Aí sim... Cuidado, eu tô batendo na porta já. Vou salvar antes de eu explodir um mundo com a minha árvore da Elden Ring. Os companions sempre são os mesmos, velho. Mas, além dos que já tem a sua própria história, esses que tem side quests que você pode fazer, você pode contra quatro mercenários e fazer a bestiação desses também. Que caralho! Você pode colocar um preço nos guerras que eu tenho, Bahia. Mas você não pode ter um preço. A árvore da Elden Ring tá puta. Ninguém nunca se negou como ter uma ajuda extra. O que é isso? Eu encontrei algo. Aí. Só faltou boa vontade pra alguém achar. Meu Deus, quantos quadros pra eu roubar? Quer dizer... Salvo aqui... Nossa, eu odeio quando tem stunts assim no Divinity, porque tem sempre um monte de coisa pra pegar, velho. Relatório médico... Sobre medidas radicais... Vamos pegar as outras aí pra ver. Que isso? Runas em destaque, molduras, né? E na área jornadas que eu já tinha... Lido lá, que é pra fazer a alavanquinha, né? Achei uma armadura na estante, porque foda-se. Só um segundo, minha senhora. Eu já falo com você aí, tá? Relatório médico eu já peguei. Ok. E aí tem mais esses daqui... Spider Master, é esse que eu li ali? Acabei de comprar uma gesta, tá me dando mais, jogo? Spider Master. Spider Master. Aranha em junta folhas... Se taxa normal tem 30% de chance de aplicar poesia no algo... Não tem nenhuma aranha, velho. Não tem mais... Pode largar fora... Guardiã, hidrosofia, essenciado e invocação. Queimado no contato. Força 13. A sua é melhor... Essa é melhor... Não mudou absolutamente nada o visual, mas é isso aí. Tá, cadê os 300 livros que eu li aqui? Peguei. Infelizmente, outra causa perdido. O demônio se integrou completamente com seus PD. É difícil dizer com quem você está falando em determinado momento. Os casas incuráveis devem ser tratados com o máximo respeito e cuidado. Não é pouca coisa por meter duas almas com as câmaras. Sim, duas. Os possuídos e um sacerdote para vigiá-los. Desta vida para a seguinte. Santificados sejam aqueles que se sacrificam por esse santo propósito. Tá... E eu vou levar a esquadra embora, dar licença. Arquivista... O que você tem aí? Folha de papel... Diário da arquivista, que tem potencial. A presença sombrinha invade. Que esse diário sirva então como um monumento à verdade. Um tesouro raro no mundo conseguido sob mentiras. A quem quer que leia isso, por favor, saiba. Nós só pretendíamos proteger, nunca prejudicar. Nenhum sacerdote que eu conheça iria querer que os inocentes sofressem. O propósito da Lua Sangrenta era manter Rivelon segura. Para exorcizar e limpar. Para aliviar as almas infestadas de demônios onde quer que se encontrássemos. Nem todas as vítimas são facilmente purificadas. Elas são as azaradas, destinadas a se contorcerem internamente. Receptáculos de demônios teimosos demais para voltarem ao plano que chamam de lar. Eleanessa era um desses receptáculos. Da Eva trouxe a elfa essencialista aqui. Ela era manca, tinha olho de vidro e era calada. Todos nós sentimos a presença quando nos aproximamos. Sabíamos que tal escuridão nunca poderia ser exorcizada. Ela seria banida para as câmaras juntamente com o sacerdote azarado e o bastante para acorrentá-la. Mas não foi o que aconteceu. Da Eva estava cansado de ver irmãos e irmãs sacrificados. Ele mesmo fez o exorcismo em Elianessa. Apesar dos nossos protestos, apesar das nossas orações. E assim a sombra foi solta. Elianessa não sobreviveu ao exorcismo, mas eu me consolo em saber que uma árvore ancestral crescerá onde ela morreu. Enquanto a Da Eva, eu não sei que fim ela levou. Eu corri para o arquivo sabendo que a presença nunca deve ter permissão para cantar o índio e entrar nas câmaras. No entanto encontrei apenas uma. Onde as outras podem estar. Eu não sei. Por isso agora eu espero. Em breve a sombra me engolirá. O que quer que a ilha e a lua sagrada se tornem, saiba que ela já foi. Um templo de esperança e cura. Rogo para que se lembrem de nós assim. Ok. Tá, isso não me disse ainda o nome do demônio, eu acho que eu precisava. É, eu sei o nome da menina, a elfa, mas não sei o nome do demônio. Enfim, deixa eu falar com a arquivista aqui. O espírito, urgentemente, passa uma mão sobre as espinhas, escutando o título de cada tomo, quando ela vem por ela. Não, 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 isso não está aqui. Isso não é impossível. Você, minha irmã, me ajuda a encontrar. Há pouco tempo. Dizer que você não pode ajudar, você não saber o que você está procurando. Não há tempo para afastar a ignorância, meu amigo. A arrogância do Doctor pode acabar com nós todos. Ele lançou uma presença escura sobre nós. Não devemos cantar o Tamingo. Os hymnas devem ser destruídos. E, ainda, eu não vejo nenhum signo que alguém estava aqui. Você deve me ajudar a olhar. Dizer que você gostaria de saber mais sobre esse doutor. Você deve estar fervente, mas eu não estaria surpreso. O Dr. David estava, provavelmente, morto para riscar tudo que ele está construído aqui. Agora, fique silêncio. As suas perguntas me vexam e eu não tenho tempo para conversar idêntico. Ela se escuta com um dedo de índex, pegado em seus olhos e continua a sua procura. A segunda parte da espada está aqui. Eu estou falando, mas, talvez, não sei o que, talvez, devemos ter tempo para os espereiros. Mas a sua mão se liga, ouvemos um sagrado e... Você deve ser ouvido. Mas a sua mão se assiste com os espereiros. Como um dedo em seu dedo, Mas, enquanto você parece que ouveu me entendê-se de outras outras palavras, você não consegue senso de sua voz. Isso. Amãn Felãn Riveel. Amadeo Evalucio de Amedalita Tamorius Hummm... Tem 3º dia ao lugar Põe na bolsa, eu não sei falar isso ai não Tá, por que que isso aqui está levemente chocante? Eu posso sentir o meu cérebro, como um treinamento na 3ª Pyramid Tenebrium é verdadeiro um material do Void Ok Minha senhora, eu peguei a espada ai se não for mais rápido não Nossa, tá bom, desculpa Mandou calar a boca ainda Acontece né Vou tentar falar com a árvore agora Por favor, não ativa o combate a ninguém Aquele combate ali foi feito só para fazer a gente apanhar velho Não tem outra explicação Abre o brilho Soundare o espírito pelo nome Ele é a Neyssa, você conhece a história dela, ela está salva por você Espírito fala de liberdade, como você pode ajudar? O nome pode gerar tanto poder Lembra essa leitura quando você sai da Isla do Blood Moon? O demônio escorreia outra terra agora Ele possui o próprio doctor que liberou ele Falta o seu nome, e você o expõe Você o esclarece Você o conhece quando o encontre O doctor que acomoda o demônio não vê pacientes Apenas víctimas É verdade E você me libera para o Hall of Echoes Destrói-lo E minha raiva não tem mais Agora venha mais perto Eu vou dizer o nome do demônio Só uma vez Calma aí, se você vai dizer só uma vez eu vou até salvar aqui Porque eu estou com medo Tem medo que possa acontecer com a mesma pessoa O cara falou, se você ouvir o nome do demônio vai dar posse geral Aproximar-se e fechar os olhos Fala A voz do espírito É uma espécie Adramalink O nome desse ai também é foda né Contar sobre o diário do Dark Whisper Como ela veio a ser possuída Caraca Que voz sofrida né É uma espécie 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 Aquela cara A cara dele E procurar o doutor diva Retornar ao Tarkin Retornar ao Jarran também Que eu descobri o nome do demônio Ok E achar um livro de explosões de cadàveres que eu tenho que comprar lá depois Qualquer forma de salvar outra vaca, eu acho que só matando a bruxa O suporte para joia e o formato de olho É, isso eu não faço até o que é pra fazer Acho que reconhecimentos e não confiais nos rudimentos É a filosofia Ah, tá Esse é aquele esqueleto que depende do background lá E não adianta nada Ir lá falar com ele Deixa eu falar com o Joran primeiro Pra gente fazer a missão da Lose Acho que eu tô no plano errado Não, tá certo Salve, salve, Jarram Moleque louco Sempre lúcido, rapaz, né? Já nem lembro o nome do demônio, mas é isso aí É uma coisa escuro Contemplar o D.V.A. Talvez ele possa ilustrar a luz Jahan olha você estilosamente flabbergastinho Mas, soon, um air de serenidade descreve-se em cima dele. Queira de um jogador sobre o campo. A dramalique. Você tem que admirar seu cunho. Para pensar que, no seu guise de Deva, ele e eu compartilharam os melhores vinhos do mundo. Histórias de mulheres que nós amamos. Obrigado, Godwoken. Você me fez um serviço inaparalhável. E você me ameaçou ao mesmo tempo. Você deve ir o seu caminho, eu e o meu. Para que eu possa confrontar o arco-demão em seu lair. Na grande cidade de Arcs. Por favor, acerte esse token de gratidão. E se tivesse bem. Você me fez um serviço grande. O tempo vem para te servir, se eu puder. Você está pronto, Lossa? Certo. Realmente? Ok, sim. O que? Estou pronto. Totalmente. Foi só eu ou foi muito sujeito aqui? Se tivesse de cabeça, eles deviam prosseguir com o exorcismo. Tipo, a hora. Eu não vou mentir. Isso vai ser raro, Lossa. Nosso fã é um verdadeiro arco-demão. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda. Se tivesse de cabeça, seja tudo ou termine tudo. Com o seu nome, possamos o derrubar. Essa será a nossa tentativa. Como para você... Se tivesse de cabeça, seus olhos escutados te flasham. Você não deve nos disturbar, não importa o que. Não me esquece. Eu não estou nem preocupado porque você é level 20, você tem 10 mil de vida, 5 mil de armadura mágica e 2.500 de física. Eu nem vou me meter, você derrota o demônio sozinho. Vai lá, prometo. Ele se desculpe e volta, e focura em Lhosa uma vez mais. Clique seus olhos, Lhosa. Faça o que eu faço. Jahan toma as mãos de Lhosa e começa a inharar lentamente, profundamente, então, exhalando audibly através da boca do Lhosa, as mãos de Lhosa se encaixam com o seu. Eles começam a hum em unison, uma nota de rumblindo, levando por vários respiratórios. O humming cresce mais ou menos e mais, até... Quieto! Lhosa de repente se desculpe, suas mãos se aproximam para Jahan. Um... Faça o exceiro. Jahan desculpe, e Lhosa desculpe para o fundo, antes de se desculpear com os seus pés. Lhosa de olhos são negros, sua pele corpos gris. Sua peça se desculpe em pulso rápidos, quando ela se desculpe em Jahan. Um problema de luta. Milhão de nome de nemesis. Senhor de soja, venha, se desculpe as mãos negras com mim. Deixe-la. Deixe-la. Lhosa, come play with me! Isso não é nada de seu negócio, Jahan. Quanto vezes eu tenho que convencer você para manter sua cabeça fora dos meus negócios? Escute-me, demon. Eu sei por que você escolhe ela. Eu sei o que é que você tem mais medo e, portanto, mais deseja mais. Mas eu não vou deixar ela te servir mais tempo. Lhosa é um bom companheiro, Jahan. Nós estamos indo para os lugares. Não é uma preocupação de você. Mashtu Napathan Shdanilu. Talmeel Saravell. Talmeel Saravell. Ele coloca uma palma na frente de Lhosa. Lhosa está passando na frente de Lhosa. Ela caiu para as mãos, parece que se tornou por alguma força desconhecida. Nossa, está passando na Armagedon na TV, velho. Está a primeira vez na TV. Um filme novo esse aí. Você imagina um poderoso reino. Você é nada. Ela é minha. Ela é minha. Kau-meel Saravell. Tamarell Saravell. Mastu. Kau-meel Saravell. Kau-meel Saravell. Lhosa está chamando até o Danilo, velho. Ela grana, sua face escuro e semelhante, enquanto seu corpo se arrasta com espasmas. Jahan traz seu palma de volta dela. Ela está rígida no chão. Não é de uso. É muito tarde. Ahn... Correr para pegar Lhosa. É tarde demais para aqui? Ligar a cabeça? Não. Não pode ser tarde demais. Eu... Eu falhei ela. Os demônios não se conectaram ao seu coração. Ele se tornou seu coração. Procure como eu puder, ele não mudaria. Lhosa está escutada muito profundamente. Mais profundamente do que antes. Uma leque de Dramalik nunca pode permitir que ela resurface novamente. Vai ter aquela clássica missão agora de Skyrim, de ficar dentro do corpo da pessoa e exorcizar ela lá dentro? Ahn... Permitir, que palavra? Dizer que Lhosa e quem não deixará essa demônio vencer. Ela está perdida. Desenvolvida. Um estranho em sua própria alma, desesperadamente tentando encontrar seu caminho para casa. Ela está lutando uma batalha para sua vida. Para sua própria própria. É uma batalha que ela ainda pode vencer, mesmo se só temporariamente. Mas ela vai precisar de sua ajuda. Ahn... Observar Lhosa parece pressar dor, a pele está serosa e sem vida. Apertar o que você deve fazer... É, o que eu devo fazer? Você deve chamar a sua espírito de volta do escuro. Guia-la em uma luz. Deixe a sua voz ser a Shepard que leva o Lhosa através da Valle de Wolves. Volte Lhosa e eu não posso te perder! Volte Lhosa e eu não posso te perder! Volte Lhosa e eu não posso te perder! Ei, chefe! Opa, chefe! Isso aí! Bem feito! Muito bem feito, verdadeiro! É dizer que você está feliz por ela até voltar inteira... É isso! Uma peça. Algo assim, de qualquer forma. Pode levantar, se quiser. Eu estou realmente desculpado, Lhosa... Que eu não pudesse exorciar o demônio. Mas não despegue. Eu não vou te derrubar. Nós devemos simplesmente tomar um caminho escuro ainda. Confrontar um Dramalik em seu lair... E lidar com o demônio de frente para frente. Você quase tem que admirar sua vontade. Para pensar que em seu guia de Deva... Ele e eu compartilhamos os vinhos mais finais do mundo. Histórias de vida e amor. Mas agora eu sei onde ele escuta. Afonso de seu próprio nome. Para a cidade de Arcs, você deve ir. Eu vou viajar com você, se eu puder. Assistir com a cabeça e dizer onde o Dama Vingadores está encurado. Eu vou encontrar vocês ambos lá. E me preparar para a batalha próxima. Você ainda será todo, Lhosa. A cidade de Arcs está chegando. Eu acho que eu vou encontrar um demônio de Arcs que vem Lhosa. Não sei se é essa magia que a outra que é lá. É... Death Wish não... Qual que é o nome da magia que explode o cadáver, gente? Os viciados de plantão aí. O que é do Bloated Corpse mesmo? É esse aqui, né? Raised Bloated Corpse. Levantar o cadáver inchado? Ok. Valeu. Curioso. O exorcismo... O cara do exorcismo tem só a necromancia para a venda, né? De veras curioso. Cara, poção eu não uso. Pablufa nenhuma. Só vou dizer a verdade aqui. Não uso. Não vou usar. Eu me conheço. Pode jogar tudo e bora. Só me faz peso. No máximo, poção de encher vida. Só isso. Mas o resto, não uso nenhuma. Deixar 20 cadáveres do lado do boss e explodir o cadáver. 3 bilhões de dano. Beleza. Por que que eu não duvido que realmente deve ser isso? Pode vender esse daqui. Já li também. Esse aqui não. Esse aqui pode. Mapa da lua secreta pode. Quanto dinheiro você tem? Ah, você tem bastante. Moldura rúnica mística. Também. Do 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 do. Ok. Outro de lá. Hum... Um... 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 Na próxima jogatina de 20 eu vou fazer magia de hielo para o Zang não me xingar Você, magia de hielo, ta bom, vamos fugir com o que eu acredito Mas na próxima vai ser cada um com o personagem, então Só vou criar um personagem, eu acho que vou fazer o de Aeroturgia, de raio Que eu quero ver todas as magias dele Onde que eu ia agora? Até posso bater na Diana ali, né velho Porque eu estou com o braço de armadura dela, ela está com 3, eu já sei da última parte Eu acho que está na hora do pau Eu estou com o peitoral, velho Está na hora do pau, amigos Seria muito bom sujar quando eu estivesse comigo Eu tenho uma peça da sua armadura da Diana, o que você tem a dizer sobre isso? Antes de você falar alguma coisa deixa eu separar a galera aqui que eu tenho certeza que vai dar bosta Esse cara vai lutar para você, eu tenho certeza Também Luz aqui, vai nessa arma muito louca Agora só com essa posição aí que vocês estão Não tenho ideia aqui, essa armadura de duíde é minha Hush! O Ancestor fala Ela coloca uma mão na sua armadura, os olhos fechados, como se estressam para ouvir Ah, ela flui, ela tem que ser toda Então o Ancestor pode falar livre Realmente Não, eu tenho que ser melhor Um Scion ouve os Ancestores Eu ouço apenas risco A armadura deve ser completa Então o Ancestor nos ajuda A ajuda a todos Caqueto, pixel de X-Con Dei pro pau então, Fi Ok, aqui a gente vai usar Esse daqui não Soul Pierce Você evocou três árvores Espero que você veja a árvore que eu possa evocar Agora aqui O que eu posso fazer Um Spawn no chão, tirar um pouco da essência de vocês A veneno Minha inclusa Stone Hang em volta de vocês Armadura pra todo mundo A glória é minha Olha lá, o Spawn fazendo o outro trabalho dele Agora aqui, príncipe O bagulho é o seguinte Vou esse daqui Exploda todo mundo Adeus Se eu fosse vocês, a árvorezinha Saia correndo também Armadura pro príncipe Vai acertar os dois Granada de cura Aqui nos dois O João vai fazer o Kisame Então É bom já ir a linha na classe Isso aí também Para a gente não fazer um APT Tudo igual Perigoso Você deve ter resistido tudo de terra 80% Água, 150%? Meu Deus Eu não dou dano em vocês É isso Isso daqui também Embora nós vamos vir pra cá Tá Pula Aqui Nem sei onde as costas Esse bicho é aqui É Deixei uma árvore doente Nice Três tapa Três tapa Vou tirar essa armadura aí Você, amiguinho Vem pra cá Que a festa tá acontecendo aqui Isso que você tá fazendo aí E já que eu tô com o meu demônio no corpo ainda Fringe aqui a parada É Esse deck Aqui Mas também deve ser a mesma coisa Não tava dando de água É Não tem muito que eu posso fazer Quanto é esse carinha aqui Posso invocar a árvore da Elden Ring Pra bater físico O meu medo é que se esse modelo dessa árvore Tá nesse mod É porque ela existe no jogo E eu ainda não vi ela Então eu tô com um pouco de medo de enfrentar esse bicho depois A hora de seguir Ah, não é a árvore da Elden Ring O ícone dela ali embaixo é igualzinho Errou Não, não é a árvore da Elden Ring Ah, não é a árvore da Elden Ring Ah, não é a árvore da Elden Ring O que é isso? Ho 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 ho! Falta apenas o capacete agora Nossa, mas eu perdi um monte de... Coisa de magia ou só bugou o efeito? Ah, só bugou o efeito Por que bugou o efeito, é questão? Tá aqui a mesma agenda, mas por algum motivo O ícone delas bugou De equipar a armadura Não vi muito sentido nisso Esse aqui é melhor com certeza Esse aqui não Não compreendi o que aconteceu aqui Pirocinesis Perder o que? O pulo? Não sei que magia que você perdeu, minha filha Ah tá 77 Pirocinesis Pirocinesis Outra aqui dá 2 de Pirocinesis Hummm Não sei que foda-se Bom, as minhas magias estão aí ainda Foda-se que não dá pra ver o ícone dela Eu tô acostumado com isso já Não sei que mod que faz esse, mas depois eu vou dar uma arrumada Essa coletaria tem um mod que eu já quero tirar Que eu não tô usando nada Por exemplo o de Craft Ela que adicionou mod de item luz É... Agora que a mãe tá gata né Só falta realmente Capaceta Hummm Viajar pra cidade de Arques Encontrar o Alexander Acho que o Alexander não vai estar aqui né? Porque a gente não andou ele inteiro, nada nem sinal dele O que está na sua mente? Hummm O Cãoselho dos 7 e os poderes da divinidade nos chamam Vamos ver O que está na sua mente? Hummm Eu fiz tudo dos companheiros aqui que estavam fazendo saída né Ah, eu vi Fred Achei bem absurdo uns lá Nossa Senhora velho Balanceamento pulou pela janela velho Mestre em Apuros O que o Mestre em Apuros está marcando ali? Doutor Davis está em Arques Viajar para Arques Ah, eu tenho que falar com o Riker E falar com a Etienne Alguma coisa aqui Onde está a Etienne? Que eu não lembro Acho que era aqui, não era? Aqui a gente está os ursinhos As camaradas Etienne está... Não, ali a gente está a Bruxa Loucaça Não, eu não vou sair ainda não É... Não lembro onde está a Etienne Eu sei que aqui tinha um pessoalzinho para eu brigar nesse... Nessa parte aqui A câmera desse lugar está assim? Acho que é Tem um baú aqui que tem um monte daqueles Void Walking para eu brigar Ah, é aqui ó Ah, é aqui ó Ah, o filme... Ah, o filme... Mas fica tranquilo que a Bíblia do Real já tem muita coisa para ele combar Já Não dá... não dá ideia não Não dá ideia não Ahn... Eu acho que eu tenho, minha senhora Eu acho que eu tenho, minha senhora Tenha uma olhada Não se preocupe, não se rompe as páginas agora Você sabe o que eu estou procurando Vem comigo se... Não era esse? Aquele livro relacionado com corpo que eu ainda não encontro? Gente, não era essa magia que ela queria Vampiro também Fúria Foca sua Fúria do Divino numa linha até seus inimigos Dando fogo sagrado... Nuvem de fogo sagrado atrás deles Tá... Santuário Clássico de suportes aqui Garante uma proteção, uma Aegis aos seus aliados dentro do Domon Os inimigos dentro do Domon ficarão... aleijados Interessante, hein? Interessante, Santuário Gostei Próximas Milagre Pela graça do Divino, levante um aliado dos mortos uma vez por encontro de combate Eles vão retornar com 30% da vida E... Água sagrada sobre seus pés Aí, ó Finalmente a magia de ressuscitar Ele tá apontando com o Serdode Esse aqui não... Cataclismo Começa uma limpeza sagrada com uma... Uma enchente de 13mm Você é garantido imunidade a água Uma hora de imunidade a água por 2 turnos Os inimigos podem ser empurrados Ou chocados E receberem 400 de dano de água E... E eles são lavados É basicamente a... O poder da Arca de Noé Esse aqui, né? É isso Basicamente é isso E acho que eu vou pegar a fúria também aqui, né? Vampirola Vamos ver que tem por vampirola aqui Transforma um aliado Para que ele possa temporariamente ganhar os benefícios de vampirismo Garante imunidade a... A resistência a morte É... Se ele for morto Enquanto estiver transformado Ele vai promulgar os status Passar a d'água Invocar o vampiro e o demônio Interessante, hein? Slash Morcego Blá, blá, blá Empalar Já tenho Hunt Eu tenho? Ou se eu tenho Hunt Eu acho que não Hum... Trena o sangue do seu alvo Dando perfurante Derrubando ele Por um turno E fazer com que ele fique fraco Por três Sim, por favor Barricada de sangue Igual com uma parede de corpos Para bloquear seus inimigos Né Qual que era a skill de source que ele tinha aqui? A turn? Achei tão legal Acho que vou pegar do morcego Você vai jogar de costalte Uma ação de bone e Rasputin Vou nada Costalte eu joguei Sempre que eu vou jogar uma campanha Com uma cultura nova no Warhammer Eu faço assim Eu pego o senhor que eu menos gosto Pelo menos dos novos, né? Por exemplo Tem Kislev Eu tenho a Katarin e eu tenho o Costalte Quem que eu quero jogar menos? O Costalte Então eu jogo com ele primeiro para ficar livre E a Katarin vai ser jogada com maestria Num mapa combinado Que é onde ela merece Agora o Costalte e Funes Eu faço assim Então eu nem vou jogar com ele de novo não É... Aqui é uma rede de água Aqui é de gelo Ok É... Deixa eu pegar aqui alguém que tem item para vender Porque com certeza eu tenho Pode vender a bossa de identificação aí Não vou usar não Pode vender a bossa de identificação aí Pode vender a bossa de identificação aí Não vou usar não Ai, tome todo meu dinheiro Primeiramente vamos pegar as magias da Lousey Não vou usar não Certo e dou meu dinheiro Não vou usar não Preciso de arte da guerra 2 com ela É... só tirar um aqui que... pronto. E agora eu preciso de espaço pra colocar tudo isso, que eu peguei. Porque tá faltando. Eu acho que eu vou tirar a Valkyrie, tipo, ela é legal e tal, mas muito espaço. Nossa, o milagre ocupa dois slots, velho. O mil, amigo... o demônio, obviamente, que eu não vou abrir mão, que é muito legal a magia. É... nossa, tem muita coisa que eu faço aqui, velho. Ok, o que que eu vou colocar? Santuário? Tá, eu preciso realmente aumentar a sua memória, meu filho. Tá difícil. Por que você tem astúcia? Eu não preciso de astúcia. Não é ladinho, porra? É... aqui... aqui... e agora acho que foi todas. Agora eu posso jogar arca de noé nos inimigos, velho. Só colo bem, velho. Agora... Iphan. Eu preciso de invocação 1. Vou ter que pegar mais que 1 de invocação pra valer a pena isso aqui. Por que a necromancia tá tão alta? Deixa eu 4-4 com aqui. O porra... Ah, esse aqui precisa de necromancia 5 também. Aí é foda, né? Pronto. Agora... Tá, eu não tinha hunt realmente. É... Eu preciso de... 4 slots. Eu preciso de 3 pontos de memória. Eu preciso de 3 pontos de memória. Ahn... Eu preciso de 3 pontos de memória. Eu preciso de 3 pontos de memória. Ok... O parado tá ficando sério aqui agora. Entendendo... Só tem um que falta olhar magia. Que é o do safador do Fiend. Deixa eu salvar aqui, né? Que eu tô fazendo muitas compras aqui. Cadê o do safador? Ah, se eu for lá na cidade. Lembrei, lembrei. Amigos, nunca esqueçam. Interessante, hein? Gostei disso aqui, velho. Destino terrível. Dá dano físico se o alvo não tiver nenhuma armadura física, ele ficará aterrorizado, fazendo com que ele corra em medo por um turno. Remove todos os stacks de agonia do alvo. Então, o alvo é afringido por um número aleatório de agonia, dando dano perfurante e aplicando a cada turno. Interessante também. Abre um portal para o rio Styx, durando 3 turnos. O portal tem 4 metros de diâmetro e afeta tanto aliado quanto inimigos. Não sei se eu achei legal essa ideia. Ah, pra que isso aí? A gente precisa de isso aí, não, velho. Ritual do Lich. Manifesta sua força vital no projétil que pula entre os personagens. Aliás, são forçados a se tornar mordante por 2 turnos, ganhando inteligência e 1 ponto de recuperação de AP. inimigos são afligidos com stack de agonia e perish por 2 turnos, fazendo redução de constituição, astúcia e resistência física. Parece interessante. Tem outro aqui de resistência talhado. Mas aqui é o bagueiro da dano, velho. Atenção cruel. Deixa eu pegar a intenção cruel. Dreadfall eu já tenho. Annihilating Purge. Caça uma magia devastadora na área. Estou dando física e aplicando agonia a todos os inimigos. Ah, não precisa me convencer muito, não. Acho que eu posso tirar dinheiro aqui ainda pra vender alguma coisa, velho. Acho que acabou a fábrica. É isso aí. Ah, eu posso comprar a foice melhor também, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu comparar as foices que tem aqui com o que você tá usando. Você tá com uma foice velhíssima aí, velho. Eita porra, foi esses 7 mil, velho. Meu Deus. É difícil ser um safador desse jeito. Vai todo meu dinheiro aqui, velho. Vou ter que roubar muito quadro pra compensar isso aqui. É, pode vender essas paradas aqui que eu não vou usar. Esse aqui também, esse aqui também. Esse aqui também. Eitação de Bernardo. Ai meu dinheirinho. Todo meu dinheirinho. Todo meu dinheirinho foi embora, gente. Eitação de Bernardo. Já tinha aquela ali? Pera aí, foda. Essa aqui eu sei que eu não tenho. Tá, só pra saber o que eu posso vender. Deixa eu colocar o inventário aqui. A Archer é o que sustentou essa PT inteira aqui, velho. Apenas verduras. Equipando pro pior aqui. Coloca dano de fuego em uma. Coloca dano... Ah, foi esse mais elemental do mundo aqui ainda. Terra. E por último, dano de... Aura venenosa? Ah não, esse aqui não, 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 não. Essa não. Ahn... dano de ar. Dano de ar. Tá lá. A foice dá 5 ataques de elementos diferentes. Ah, que belezinha aí. Aí o veneno explode com fogo. Só faltou até água pra combar com o ar, mas eu não tenho. Vamos ver como é que vai ficar essa doideira aí. Eu preciso liberar muitos slots pra você, Feira. Porque, né... Eu posso tirar essa daqui e colocar, sei lá, dreadfall. Mas eu preciso liberar aqui... 2... 3... 4... E 5. 5 slots pra você liberar com você. E lá vamos nós... Para o barco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não tira... Tira... Constituição. 2 pontos... 3 pontos. 2 aqui. Tasca ali memória. Agora... Põe esse daqui... Põe esse daqui... Põe esse daqui... Esse daqui... Esse daqui... E... Fechou. Aqui não precisa. Não precisa. Agora acostumar... Os atos aqui que eu tenho... Vai ser um problema. Mas uma hora a gente acostuma, né... Muita coisinha nova aí pra brincar... Vou jogar nos inimigos... Salva depois das minhas compras... Preço desculpa aí também pela demora... Os que estão assistindo... Porque RPG às vezes é isso... Mas tem que parar e... Dar o upgrade nas coisas... Senão você não vai pra frente. Calma-se, calma-se. É... Aqui. Minha filha, peguei o negócio pra você, viu? Você tem? Você... Sim... É... Abrir a mochila... É... Não se preocupe, não se rompe as páginas agora. Tá lá. Minhas graças pela sua ajuda. Talvez nós vamos nos encontrar novamente... No Hall of Echo, algum dia. Hum... Perguntaram se ela planeja usar a técnica do livro que você deu a ela nela mesma. Eu só vou encontrar um lugar para... Restar. Um lugar onde eu posso ser como eu deveria ser. Que triste, mano. Ela vai explodir. O fantástico do livro que você acesse três vezes ao lado de você. Ela chega com seu dedo. Colocada em sua mão, é um espalhado. Você pega a página e o Seven volta a sua existência holoca. Nem um pouco suspeita, é claro. Nem um pouco suspeita e nem um pouco parecido com a cena de boss aqui. Imagina. Quando o cara te espera num pedestal assim, amigo, se prepara que vai vir pancada. Não sei como é que é, né? Vida de boss é um saco aí, tem que esperar o jogador aparecer. É difícil, é difícil. Olha aí a comédia. Quem te atacou, loucão? Aonde que eu te ataquei? Não sei se você equivocou e ficaria tão hostil. Não foi eu. Foi o esquilo ali, velho. Foi o esquilo, eu não fiz nada. Mostrar a tabuleta e sua missão foi um sucesso. Que maravilhoso. Os ricos de Riker tremblem impatientemente, enquanto os seus olhos derrotam para o seu pack. Mostra-o para mim. Ele te considera por um momento. Muito bem. Riker feita os seus olhos e espalha suas mãos. Depois começa a recitar uma incantação vivida. Eu chamo para as mãos dos mortos. Seus restos, o perdoado da Estona, o perdoado da Estona, descende da sala. Surreira sua raça ao vaso antes de mim. Permanecer em silêncio e o ritual deve ser completado se você quiser conferir seu destino. A voz de Riker cresce até mais ou menos, até que os seus olhos derrotam de todas as caixas na sala. Especial e o rincos, Crosley e Locke, Quincy, Keller, Harkwood, Haran. Uma essência sua mais, não mais. Mães e a Sourcen vêm. Deixou terminar. Acontece para o vazio, para que ela possa se despertar. As palavras se desviam em você, e depois se desviam em suas mãos. Você sente como se pudesse esclarecer na água ou se desviver entre as caixas. Você não é mais mais menos, mas mais. Sua vida flui, Crosley. Mas eu vou ficar com a minha palavra como posso. Acerte esse dono dos espíritos da Estona, em relação ao mestre que você já possui. E assim, eu não posso mais oferecer. Ok, calma lá que agora é a hora da reviravolta, que eu não vou te ajudar. A gente tem que pegar a tabuleta. Calma aí. O cara só quer porque eu resolvo uma coisa para ele. É brincadeira um negócio desse. Tenho segundo de paz, bicho. Ah, você vai me atacar? Que conveniente que eu ia fazer o mesmo. O cara é abaixo do índio, tá? O cara é abaixo do índio, tá? Então... Ele... Esse... O cara é meio quebrar o que ele já está dizendo. Semente da malícia. Ele vai tomar penalidade de resistência a piercing. Precisa-se. Seja você mesmo Sai correndo. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Ae, foda. Ainda vale a pena, embora eu tenha errado um ataque. Bom, já que você me puxou pra cá, eu acho que é justo... Se eu ia dar ataque de oportunidade, acho que não. Já resultou pra puxar o Riker pra cá então, né? Assim tem que ficar triste. Que isso, velho? Vamos soltar esse daqui pra ir mais slow. Vamos jogar um Spore. E... Vocês não estão molhados, eu só estou com o Dread. Amadura pra todo mundo aqui. Caramba, é muito rápido. Agora pra recuperar a vida... Se não me engano é esse aqui que recupera, né? Não era, ok. Intenção cruel. Minha de vocês tem 3 de stack de agonia. Então vou mandar o Soul Pierce. Daí você recupera, então show. Qual o problema? Riker não consegue andar? Como ele ia andar rápido, meu Deus. Como ele ia andar rápido, meu Deus. Ah, tá, ok. Deixa ele aqui pra ele explodir. Agora tá atrás de você, não é possível. Agora tá atrás de você. Não é possível. Aqui... Vou testar esse vulcão aqui. Se quiser dar uma erupção primeiro. Ou esse daqui. Essa coisa espera explodir, né? Vou testar essa erupção pra ver como é que é. Ok, legal. É igual a magia de terremotos. E essa aqui é pra fogo. Acho válido. Já acabou meu turno. Já eu vi isso. Luz da decay. Já posso resolver isso. Só deixa eu invocar o Gramanha primeiro. E... Vamos jogar o que aqui agora? Destruir a armadura do Riker, tem como? Não, tem o negócio do caminho. Hora de cegueira, tem como. Ué? Tá bom, né? Riker, Riker, Riker. Quero ver você brigar com a minha árvore do Elden Ring aí, ó. Ok, acho que cura se não precisa agora. Então eu vou ficar embatendo ele, né? Veneno vocês não são imunes, né? Esses carinha aqui. Vocês são, vocês são morto vivo. Então... Tapa indo, Riker. Só pra ele ficar mansinho. Lá vem mais um bichinho que vai explodindo a gente. Salto minúsculo. Morreu. Corra, Riker, corra! Corra por sua vida! Patético! Fico autoconfiado aí. Ele morreu e todo mundo morreu. Clássico. Agora tem uma casa inteira pra roubar. Maravilha, hein? Hora de recuperar minhas finanças. Sério? Sério que você tá perguntando se é algum tipo de necromancia a personagem? Sério mesmo? Não, não vou nem falar. Minha personagem é burro. Por que você me ensinou, afinal, amigo? Você me ensinou finalmente a roubar a sorte dos outros? Porque ninguém me ensina isso, velho. Eu sinto que já era pra eu ter aprendido isso e... Ninguém me ensina a roubar a sorte dos outros. Chave metálica estranha. Vamos mandar um tema do Diorno aqui. Translocar. Ah, eu já tava vendo os espíritos. Não, não, não. Não, não. Cara, eu não aprendi, não. Eu já fiz todas as minções aqui de Essência. Fiz todas. Não tem nada a aparecer pra mim aqui de roubar coisas. Deixa eu falar com o Ryker aqui. Os olhos de espírito se tornam em uma espécie. Não se veja tão feliz com você. Você está tão rápido para aguentar, ainda tão verde. Ah, eu tenho que ir lá falar com o Deus. É isso que eu não fiz antes. Já lembrei, já lembrei. Tem que fazer a vitória e falar com o Deus lá pra ganhar. Eu não tenho nada a te mostrar e nada a te dizer. Pegue o que você deve. Mas as minhas lembranças e minhas lembranças, elas são minhas em si. A sua espécie é agora uma espécie, ampla e agressiva. Você nem pode acreditar que um espírito poderia cumprir tanto contempo. Ahn... insistiu pra ele tirar esse olhar da cara e dizer o que realmente está acontecendo. A sua espécie só contorta mais. Um testemunho à sua imitigável contempo. Ahn... descargar o seu crescente raio. Vou insistir pra ele revelar o segredo. Esperar pra ver o que acontece. Talvez a paciência desse jeito é compensada. Ele está chatão. Ele tem uma eternidade para esperar. Você não. Eu unir o máximo de essência que puder. Talvez você possa quebrar o estoicismo dele. A sua pele descarga e as suas cobertas acham. Mas, em breve, os tendrilos de sofreram de você para ele e para ele para você. A sua mente desculpa de uma das memórias de Riker para a próxima. Você lutou para controlar as visões enquanto eles passam por seu olho. Mais rápido do que você pode identificar. Alguns lugares conseguem se sentar neste kaleidoscópio temporário. Uma espécie. Focar no espírito. A gravação. Você olhou na sua mão mangelada. Então, para um espírito brilhante estando em frente. Um fevereiro espera. Seus esforços são úteis. O seu destino no espírito de Riker se torna. E uma visão final desculpa em vista. Você desculpa em seus espectáculos e mantém o pachamento em seus olhos. Quando o escritório chega em foco, você vê as palavras em uma espécie de Riker e você vê a verdadeira e a verdadeira para ser completamente você. E você tem um promissão que eu nunca esperava fazer. Uma coisa que eu nunca esperava. Uma coisa que eu nunca esperava que eu nunca esperava. Uma coisa que eu nunca esperava. Que esse tablete. O templo para a Bíblia. O que era o que foi a sua mão da Bíblia. Foi a key para a minha liberdade. Alas! Eu permaneçoado. Eu não sei se eu tenho um peito de ser um peito Mas... Eu tenho algum conforto em saber que o Black Ring vem para você, God. Que todos os wolves vão se colectar em seu contrato Deixar o espírito se embebedar da própria malevolência Vixe, ele aí, já matei toda essa galera aí Olha que quadro bonito que eu roubar e vender aqui, olha Dê uma neta Eu ouço uma porta abrindo Você se vê no mirro É bastante uma vista É bastante uma vista O que que eu abri? Será que foi essa? Ah, estava trocado isso aqui mesmo Deve haver um nugget de sabedoria em algum lugar nesses livros Tem um negocinho muito doido aqui Até agora nenhum livro suspeito Nada de diferente Nada acontece feijoada Nada Nada Ronde de pedra Não me interessa Nada, nada Oção foda-se Rasga rosto É o hilário ornado aqui de novo, aquele livro Poderia ter pegado daqui também Boa 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 Mais pergaminho Lá Lá blá blá Pergaminho Quadro que eu venho dentro da pegar Isso aqui não vale nada Estranha parada aqui Uma outra pirâmide Uma outra pirâmide Como muito útil Meu Deus Na outra pirâmide As pirâmide pesa para caramba Não pesa um só 31,162 é pior Esse aqui pode vender também Esse aqui também Esse aqui acho que é melhor para você Não, Louzer? Com certeza não Anel sem identificação 69 É melhor, mas o seu dá vida pra caramba Talvez pra algum de vocês Aperpirocinese pra ganhar arte da guerra É, pode ser Esse aqui não presta, escudo aqui também não, não estou usando mais escudo no Iphan Ok Aí, do que falta olhar aqui é só essa parada estranha aqui Tá, então não tem mais lá Nada acontece feijoada Olá, Shill Trancada, como que uma escada pode estar trancada? Ok, vamos destrancar uma escada, é a primeira vez que eu vou ver isso na minha vida Trancada, como que uma escada pode estar trancada? Ok, vamos destrancar uma escada, é a primeira vez que eu vou ver isso na minha vida Eu destranquei uma escada, amigos Que coisa não Opa, aqui é o quarto do Ryker, né? E aí, galera Se você acha que o mestre te ama mais e ele me ama, então, Dot, você é um idiota maior do que você olha O mestre é o mestre, o mestre sabe que o cachorro é melhor do que o cachorro O mestre diz que é bom cachorro, o mestre diz que é bom cachorro? Não Não, o mestre não Eu acho que é bom cachorro O cachorro está ganhando aqui O cachorro está ganhando aqui Mandei aqui, obrigado pelo foto, se bem-vindo O cachorro está ganhando aqui 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 O cachorro não é mais importante Mas por fazer aquele cachorro não sim Eu, a outra se boy, a maioria das vezes É o mestre do orgulho ou de experiência do mestre Meu cidadão, o grande grande o boredom E a Hyundai Inuit O cachorro está ganhando aqui O cachorro está ganhando aqui Você é um morro. Não, eu não. Eu sou Black Brown. Vê com o que eu estou lidando? Vamos, sete o argumento. Diga-me que está errado. Vamos, sete o argumento. O cão está certo. Um dono pode admirar seu gato, mas admiração não é amor. É de fato. Diga-me que você tem certeza de que o dono deles usamos igualmente e encerrar o assunto. É isso aí, toma. Cato. 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 Não posso ganhar, posso? Os animais... Oh, você vai... Os animais... Cato. Cato. É, acho que não tem como resolver a situação aqui. Só se eu achar alguma prova... De quem que ele gosta mais. Provavelmente. O que você achou aí? Opa. Esse diamante? Agora não é o momento para um banheiro. Brinquedo de mastigar. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de sete deuses eu já tinha. Um caderno assurrado. Tem uma coisa trancada aqui. Um monte de assassinato. É, não achei nada que provava de quem ele gosta mais. A página não contém título nem autor. A caligrafia é muito elegante. Sou um homem de palavras. Infelizmente, ele também é. Orgulho-me de ser dono de mim mesmo, mas o espectro da mortalidade revelou minha fraqueza. Eu me deixei seduzir pelo pacto. Eu me entreguei a ele como seu servo, como seu guerreiro. É uma velha existência e esse é meu único arrependimento. Ainda sou jurado. Em breve, no entanto, romperei meu juramento. A chave que me libertará desses grelhões logo buscará a fechadura. E eu seria meu fintigão muito hospitaleiro. E aqui é o mesmo contrato que a gente achou lá com os lobos solitários. Ok. Os animais... Pintura de um cavaleiro. Pintura de um cavaleiro. Eu não consigo interagir com ela. Aqui foi onde eu matei aquela aranha gigante. Pintura de um cavaleiro. Pintura de um cavaleiro. Pintura de um cavaleiro. Pintura de um cavaleiro. Pintura de uma cavaleiro de Magister. Ela se espere ao redor da sala, como se procura para algo perdido. Em você ver, ela se esclarece e se extende uma mão eterna. Magister Pavlonia. Estimado em conhecê-te, eu tenho certeza. A sua mão passa por ela. Ela se espere, o horror animando o seu rosto. Oh, minha mão... Minha... Minha mão... Informa-la calmamente de que ela está morta. Bem, na verdade. Estou bem consciente disso. Mas eu não sou completamente... Eu mesma. Eu continuo esquecendo de alguma forma. É difícil pegar todas as ferramentas juntas quando você se separa. Espera! A espada! Foi a espada! Ela me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Eu continuo procurando, mas eu não consigo encontrar... Uma mesma. Perguntando o que ela estava fazendo aqui. Eu... Ah... Sim. Eu vim dos Pintos Blacks Para... Para negociar com o Riker aqui na sua casa. Nós precisávamos garantir que o escondreiro não interferirá com nossos planos lá. Então... Ele deve ter misturado algo em que ele me serviu. E... 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 Não sei... Mas você não vai falar nada que eu já não sei. Mas eu já vi... A gente vai descobrir o que você vai falar aí. Como você se aproxima, o salamander se torna a cabeça de sua cabeça, se torna a cabeça de sua cabeça Uma relíquia inusual Essa mensagem do Royca é a mesma que ele deu pra mim A pedra verde Matei o Riker, tem a cidadã aqui fora que pediu pra matar ele, vou falar com ela agora Ela ruma de quieto, as notas mudam no ritmo com seus olhos perigos Informa-la que o Riker não pode machucar ela nem ninguém E os senhores estão livres O Lizard pausa e um sorriso cruza a sua cabeça A minha perigua para mim Servantes perigam para a sala É a forma que eu gosto A sua ruma volta, suave primeiro, e depois se torna-lhe em um cidadão completo Tenho espalhado, os humanos morreram Tenho espalhado, os Dwarves foram levados Ok, vamos apagar assim que eu só vendei que se ele tem tudo lá para baixo É... salamandra... o que tem essa salamandra? A salamandra de Riker não gosta de nós Se conseguirmos fazer ela mudar de ideia, talvez ela desconte algumas coisas sobre seu mestre Descobriu o que Chane fez com o livro Meu amigo, eu sei lá Dá pra falar até com o cachorro lá, aquele sinistro O espírito do cachorro se torna a sua cabeça Gawking no fogo e no céu, como se ele não tinha visto antes Então, solta os olhos em sua cabeça Ele se torna, desconvinciamente Eu sou... eu sou a morte Recusar-se a ouvir Sim, sim, ele é a morte As massas se tornam pela minha força Nós vamos... Retrir... Anathema Nosos inimigos se tornam para o demônio Ele muda para lutar suas caixas E parece que se torna por sua própria transmissão Apontar para a Crypto, é lá que você encontrará a Anathema A Anathema está perto Se não aqui, então depo com ele Nós vamos escravar, vivos e imediatos mesmos Não haverá merda O espírito do canino levanta sua cabeça para chorar, mas... As massas se tornam para o lagarto e falar com a salamandra Ah não, deixa quieto Não importa tanto assim não Opa, descobri onde ela está Por que está a missão dela aqui? Ué? Ué? Cadê? 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 A missão dela foi concluída velho Nem estou vendo o corpo dela Nem estou vendo o corpo dela Nem estou vendo o corpo dela Oxi Entendi Para ver um elfo Bom A missão dela concluiu, então é isso que importa, eu acho Tem que falar com o Tarkin Forma de salvar a outra vaca É, só sobrou matar a bruxa lá em cima, né? Praticamente E eu tenho os Trolls também Mas eu não estou afim muito de matar os Trolls não Deixa os Trolls aí, trabalhando Opa, 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 não é para a Kakari não Eu estou com vontade de jogar a Hanagi em cima da bruxa Eu consigo? Tipo, dá para subir aqui? Pera, 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 pera Se eu quiser subir nesse daqui É lá por fora Eu tenho que escalar por onde? Por aqui Para escalar por aqui, ela com certeza vai startar o combate Calma, 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 calma Eu vou jogar ela no cair da lava, olha lá, velho Eu quero ver ela não morrer Close Close Vem aqui Disfarce-se de arbusto Se liga na play agora, hein? Ai, meu Deus do céu Atenção Tá, daqui a gente vai ter que puxar ela de qualquer lugar Beleza, não, beleza Tá armada aqui a armadilha Volta ela para dentro Daqui de onde a gente está, a gente deve precisar jogar ela até aqui, ó Provavelmente Agora a Hanagi, quero você, meu filho Ok Colocar o teleporte Cuidado, Hanagi, uma bruxa Ah, ela não vai lutar, é sério, velho Ah, não Ah, não Aí trolou Porra, Hanagi Tava uma expectativa de me ajudar, velho Aí não dá Só vou falar com o Tark, lá no barco E acho que depois disso, tudo que eu podia fazer, queria fazer, está feito, velho Fala aí, Tark, moleque louco Nossa cara, lembra-lhe que você encontrou no arquivo Nossa cara, lembra-lhe que você encontrou no arquivo A blade quivera como o Tarko enlouca-la E rumba uma resposta Uma revelação desesperada Amado de Lucio de Aneidrita de Moraes Oh, muito bom Muito, muito, muito bom Nem um pouco sinistro Isso, meu amigo, é a chave Dê-me um pouco de tempo, e cada deita em existência vai tremble na vista de você Os arquivos, achei, pô Tanto que é porque eu estou entregando pra ele aqui Ele mantém suas mãos, expectantemente Ahn... Tem que ir em aquelas partes, eu gostaria de ver o que essa anatema pode fazer Amado! Agora, se você me desculpe, eu tenho que trabalhar Tarko enlouca-la, mas continua a mutir de animais, quase religiosamente, sobre anathema Boa Vambora desse maldito lugar agora, pra dizer que eu fui o lugar mais longe de vinte Ahn, falta fazer uma coisa, lembrei, 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 falta fazer uma coisa Vira aqui nas docas Tem uma coisa nas docas que eu não olhei aqui Por que que tá pitando aqui ainda esse cara, velho? Eu já falei com esse NPC aqui Tô com medo de ver a força dos bichos do outro mapa Beleza, o cara fechou a porta, por que? Boa noite Falou aí, boa noite, falou pela presença aí Até mais A direita não tem ideia do que... Eu não sei por que que tá pitando aqui ainda Eu já peguei a armadura do cara Realmente não sei Não deve ser nada, foda-se, vamos lá para as docas ver o que que tá acontecendo lá Que é só isso que falta aqui O que que é que tá pegando aqui dentro? Ah, aqui que vai ter o... É Parece que tem problema em frente, o Ordem Divino tipo de problema Eu como não tenho... Ah, tem que fazer também a bagulha de expurgar lá Para entregar no... No reino do meu deus Para descobrir como eu faço as coisas novas de expurgar Boa noite Cadê o resto de vocês? Cadê o resto de vocês? Pronto Saudaflet da Agonia Medo de altura é foda né É igual jogar Subnáutica quando tá a Salofobia Ou tá lá a Salofobia Sei lá como que é o certo, sempre é Ok, vamos ver o que tem aqui, provavelmente cinquenta mestres, para dar a família. Dois magistras brancos estão discutindo o sucesso de três captives mágicas, captives cladidos na escravidão do reino branco. Notando o seu vencedor, os magistras voltam e pegam suas armas. Você? Ah, sim, eu lembro o seu cara de Driftwood, o maluco que recusou a minha mão. Você não deveria ter vindo aqui, você cilindro do chão. Verdade, e a sua presença é o mais desvanecente. Nenhum do seu negócio. Nenhum do seu negócio. Nenhum do seu negócio. Os dois magistras brancam as suas raízes e avançam em você, com uma intenção morta em escravidar suas expressões. Ok, obviamente vocês vão jogar quinhentos magias em areia, e eu não quero estar com o grupo inteiro junto, pronto para tomar elas. E... Começou! Hum... Hum... Dá para acertar os três né? Então joga essa daqui. Vou dar um dano de dano. Ahahahah! Agora, os danos, faça eles. Quinhentinhos de dano. Eu vou dar um dano a ninguém. Grilhões da dor em massa. Ok, eu nunca vi isso. Nem sabia que existia. Eu ia interrogar os caras depois de matar eles, mas não vai dar conta. Já que está todo mundo com um grilhão aí. Ih, estou com a varinha de expurgo na máscara de botar o escudo. Agora já foi. É... É... Que bom para eu sempre interrogar os fantasmas. Tô com a varinha. Não desculpa. Enxame! Não desculpa! Eu não desculpa! Eu não desculpa! Ah, se eu soltar esse daqui agora, explodir Correto Corra cara, você consegue? Ah, você morre antes Agora vamos usar aqui, milagre, salvar o morto vivo Então, funciona É realmente um milagre Nessa daqui não Vamos jogar O meu outro ataque de vinho Só tinha dois Estou deixando falta um do outro, entendeu? Esse daqui, ah, esse daqui Relaxa, você vai acabar agora esse daqui Acho que o cara não morreu Compreensível Estou pronto Estou pronto Interessante Mas já vai matar todo mundo Vou dar um regurgitar aí Vai fugir não, jovem Se correr apanha mais É... Semente da malícia É... Surpreise, motherfucker Tudo isso porque ainda apertou minha mãozinha Foda Foda, viu Foda 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 O que eu tenho? Eu preciso de 8! da machada com tinta vermelha, e as linhas seguintes foram acrescentadas por uma mão trêmula. A comida é excelente, os guardas são justos e as cenas são realmente muito bonitas. O escritor, obviamente, teve uma misteriosa e súbita mudança de opinião. O que será? Deixa eu só lutear todo mundo aqui e já falo com vocês aí, fantasminhas. É como se vocês fossem pra algum lugar mesmo, né? Então, só espera aí. Servo do rei, dizer que sim. Então, o que você está esperando? Traga-me de volta? Vamos lá. O que você é? Uma novice? Traga-me de volta! O Ateran! O Ateran! O Ateran! Me chamou. Mas eu não consigo sentir mais. Onde está? Onde poderia ser? O Espírito olhando ao redor, claramente procurando algo, mas não registra a sua presença. O Espírito se torna de volta a volta, como se derrubado de uma luta. Ele olha bem através de você, os olhos altos e semelhantes, o color do fúgilo do vazio. O olhar nos olhos dele com mais atenção e procurar a origem do clarão. Olhando nos olhos dele com mais atenção e procurar a origem do clarão. Polir a pérola e olhando mais de perto. Você vê o seu comandante, uma figura horrível, que parece que se torne em e fora de existência. Você vê o Recruito's determined olhos indo para a batalha com o Magister. Você vê ele capturado por Dallis, chavado e leitado. Você vê ele em uma caixa, usando o Espírito para romper uma barriga mágica, tentando, 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 tentando. O Espírito se torne ao redor e desaparece. Você está deixado com a finalidade de nele, nele do que nele, dos olhos sem profundidade do Espírito. O rato se torna perto dos corpos e põe seus fangos em você com um risco protetivo. Mas eu não vou tirar os olhos de vocês, isso é meu, é tudo meu. Ok. O espírito de um homem se torna no chão da célula, sua cabeça se torna. Uma mão não percebeu sua cabeça se torna pela cabeça. Seus olhos paniquados encontram seu tormentor. Seus olhos se tornam para pular. Mas antes de que ele possa, uma espalha se torna ao seu coração. O silva espalha se torna, seus olhos se tornam. a cabeça se torna ao seu coração. E põe seus olhos para o seu coração. torna-lhe. A espalha se torna-lhe. Um deslizante, 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 deslizante. Uma das mãos se torna-lhe. Uma das mãos se torna-lhe. Váá-lhe, coadá-lhe-lhe. Ela se torna-lhe. Ela se torna-lhe. Ela se torna-lhe. Uma das mãos se torna-lhe. Ela se torna-lhe. Deslizante. As mãos se tornam-lhe. O espírito de uma mulher se torna-lhe silêncio. As mãos se tornam-lhe. As mãos se tornam-lhe. As mãos se tornam-lhe. Tentar consolar-lhe. Tentar consolar-lhe. Colocando uma mão sobre ela. Sua mão se torna-lhe. Mas com um pouco de resistência. Por um momento, você se conecta-lhe. A espírito de mulher parece sentir-lhe também. Ela se torna-lhe, estranhamente serena. E se torna-lhe. As mãos se tornam-lhe para dizer algo. Estou morto? Você é um deus? Ainda não. Uma escuta-lhe. Heralda-lhe um blu de silva. Passando-lhe na cabeça do espírito. Na frente. Ela se torna-lhe. Se seguindo pelo resto dela. Um momento depois. Devoca-lhe. Ih, rapaz. Qual que eu perdi? De vocação? Ah, depois eu vou lá botar de novo a parada. Cadê meus escudos aqui? Tá... O espírito de um blu de silva. Ele levanta suas mãos contra um inimigo. Ele se torna-lhe silenamente. E põe uma ponte. Ele se torna-lhe através de você. Sem impacto. Só um sentimento passando, direto para o sangue. O espírito se torna-lhe, sentindo outro assalante. Ele se torna-lhe de novo. E, de repente, se torna-lhe. Se torna-lhe em silencio. Ele se torna-lhe. Ele se torna-lhe em seus braços. Outro-lhe em silva-lhe. Ele se torna-lhe em silva-lhe. Se torna-lhe em silva-lhe. Se torna-lhe em silva-lhe em silva-lhe. É, nada de útil aqui. Tá... Aqui eu já fiz tudo. Até só vou aqui pegar meu ponto de summoning. pra poder invocar a árvore da other ring. Usando esse amuleto. Aí eu vou fazer lá o ritual da deusa de novo. Pra falar com o Relic. E aprender as coisas novas que eu tenho que aprender. Aí eu posso erpar. Tá, pode aprender de novo aqui. E você vem pra cá. Eu tenho quase certeza que o Alexander não tá aqui mesmo. Então... Não vai adiantar nada. Ou seja, é muito bom se eu não tivesse que fazer todo aquele processo do ritual de novo. Porque eu nem lembro como é que faz ele. É... A casa dela era onde? Sobe aqui... Direita... Inalcançável. Por que? Por que? Que porta? É... É... Perdão, você pode encontrar mais Raiz Negra. Ah, é claro. Minha alcança é mais alta em fogo. Você pode encontrar mais nas ruas do clóster do norte do Driftwood. É difícil de encontrar um lugar maravilhoso, mas não vai crescer em outro lugar. Ahn... Zerker, agora você é capaz de clarecer o suficiente para continuar. Ahn... Ahn... Como é que era o ritual, minha filha, que eu esqueci? Eu disse... Éh... Tem que falar uma coisa que é o ritual de novo... Você pode canalizar o suficiente source? Você é muito poderoso para proceder? Minha filha não lembra o ritual Caralho, ela tem 24 mil de dinheiro Então, por que, pre-tel? Fala na missão aqui, como é que faz? Realizar o ritual do escolher dos deuses Queimar a mistura da tigela Espera aqui, mistura Faca sangue, raiz negra no pote, fogo Onde que eu peguei essa faca? Eu nem lembro Nem sei se eu tenho essa faca mais Pô, eu devo ter vendido essa faca sem querer Ah não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Acho que não pode vir porque é de missão Tá, só preciso pegar a raiz lá então Floresta da Recru... não, sério que tá pra lá? Não tinha um lugarzinho mais filho da puta pra estar esse negócio não? Exatamente onde eu não posso fazer nada Nossa, por que você vai dar essa volta por aí, amigo? Vamos achar erva, erva Raiz negra Raiz negra Ok Ok A primeira vez sim, mas depois não Eu acho que vou até levar duas já porque... Eu vou precisar depois Pra fazer o ritual duas vezes Pra fazer o ritual duas vezes Tá, é... Faca sangue, raiz negra do pote e fogo Acho que a gente tem tudo agora, né? Como é que faz pra coletar o sangue mesmo? É... Pote e faca? Como é que eu tentava bugar? Ai... Oh meu deus do céu! Abre a boca errada Pote... Faca? Como é que eu pegava o sangue? Clicar na faca Usar, ok Boa, 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 boa Aí... Faca sangue, raiz negra do pote e fogo Raiz negra Pote Tá... Sangue... Pote Boa Aí solta essa caceta aqui Oh meu deus Infelizmente minha telesinais é um lixo Move, Quercus Pote um espaço entre nós e essa... Unidade Quando você põe o fogo profundo em suas mãos A sua visão começa a nadar e a gelada Há uma intensa caída na sua cabeça E você pode sentir o mundo Fácil quando o mundo se afastar Você perdeu todo o sentido de ser colocado Você acertou Mas você pode sentir você caindo lentamente Sinhando nas depths da sua própria alma E aqui estamos nós mais uma vez novamente E aqui estamos nós mais uma vez novamente Me dê poder Raleigh Me dê poder Raleigh Ahn... Ele tenta parecer indiferente mas claramente não está bem Porque qual o problema? Ahn... Não é só um tranquilo Um pouco frio na sua alma Isso é tudo Você deve Um desculpa... Um desculpa bruxa Muita do seu corpo Tô violentamente Que ele descreve em seus lindos Estão ganhando Em silêncio Humm... A abençoa-la para anunciar o feitiço imediatamente... A source se engana sobre ele, uma onda sobre uma única fêmea, mas, não como a última vez, parece ter um pequeno efeito precioso. E todo mundo morreu. Uma cursa antiga escapa de seus olhos, falada tão forçadamente que, por um momento breve, toda a luz recede nas webas da escuridão. Olhar e volta com preocupação em dizer que você pensou que ele estava salvo do perigo aqui. E aí? 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 Lá sua alma se torna o seu compasso. Ele coloca uma mão sobre o seu coração e você, de repente, sente-o. Um desesperado pulo de uma nova direção distante. A perda é que você tem que fazer quando chegar lá. A batalha para a divinidade vai começar com certeza. Os outros deuses e seus escolhidos vão tentar nos aflancar, como nós devemos aflancar eles. Mas eu vou estar com você. Eu vou te guiar. Estarei perto de você. Eu vou te assistir enquanto você bebe do vento. E enquanto a sua raça se torna em você. O vazio será sobrevido. E você será o deus deus. O fim é nigh. Não nos falem agora. Ok, deixa eu somar aqui que eu to até com medo do que acontecer, amigo. Eita porra, mano. Mataram a veia, velho. Gratuitasso. Caralho, tadinho da senhora ali, velho. Ajuda-nos, Fein. Ajuda-nos, Fein. Pera-nos, Fein. Seja conosco, seja conosco, seja conosco Terremoto não é necessário Terremoto não é necessário Vamos ver isso aí Não sei se eu fiz hoje nada, porque eu estou aleijado Vamos ver o que que o grupo acha dessa situação aí, bicho Seu Deus te disse que tem que ser apenas um Tem que ser apenas um É, então A gente vai tretar, velho Eu digo que devemos escutar juntos até chegarmos lá e depois veremos Apanhalar é a forma de atuar dos antigos Nós, por outro lado, devemos manter os nidos Eu tenho uso para nem os deuses nem os homens Eu, eu mesmo, e a isla que é minha destinação Você, um porto só no caminho que eu tolero Para o tempo Ihhh, principalmente o louco Um bom wolf não sai da competição até que não tenha outra opção Vamos procurar juntos E fã congelado e sensato, né Só digo isso Esse problema se tornou os sete separados Mas talvez Ele possa nos trazer juntos Eu digo Todos por um E um por Atualmente Três outros E fodeu então Porque tem cinco Aí fodeu Se é um por todos Ou todos por três Fodeu Alguém vai sobrar Como eu nunca ouvi ouvir algum louco No perigo dos meus amigos Não nessa vida Só o príncipe que é babaca Foda Eu acho que eu tenho que fazer de novo a parada, não? Falar com o Melody Aparentemente, não Voidwalker Foda-se! Que maldito Voidwalker Uhhh E assim Eu sempre sabia que eu ia morrer por sempre Eu só não esperava que ia ser em um pequeno banheiro Em Driftwood, de todos os lugares Pelo menos agora você sabe onde ir Hummm Você girar cabeça, você girar a mala imediatamente Excelente! Mas, fique se preocupante dela Minha morte pode mudar as coisas para ela Ela é imensamente poderosa E ela está do nosso lado Mas ela não estará feliz com... Bem, minha partida. Ela pode te pedir para honrar um exame que eu peguei com ela. Não acerte. O seu negócio está com eu e eu só. Ela se olhou em seu corpo uma vez mais. Um vermelho no seu cara. Você precisa ir, Godwoken. Mas eu tenho um último pedido. Meu último desejo, como se fosse. Eu quero uma estatua. Ela é a prefeita agora? Ah, pronto. Os passos da Catedral estão brancando sobre os arcos. O Sr. Siever. Um grito melancólico no seu muzzle. Oh, eu gostaria de ver aquela cidade de novo. Só uma vez mais. Dê-lhes o inferno, Godwoken. Não acho que assim vamos embora. Vamos embora deste lugar, amigos. Não acredito que vou embora daqui já faz 87 anos. Ah, meu irmão. Estou indo embora, gente. Nem acredito. Esse é o mais longe que eu já fui de 20 de toda a minha vida. Será que eu vou ver o final? Um dia. Acho que ele vai distante. Minha zona. Não vai me afastar. Salve, salve, Maledi. Você não deveria estar aprendendo como se tornar o Divino e o que não? Seus olhos brilham com algo. Enfim, talvez, ou medo. Eu... mas... não importa. Temos que focarmos na sua mão. Ela está olhando para mim, ignorando você. Ela está olhando para mim, na verdade. Dizer que você aprendeu o que se propôs aprender e sabe o caminho para ele ser nobre. Bem, você não é indústria? Parece que todos os riffs-raffs estão em volta também. Pronto para avançar quando você esteja, sua santidade. Fantástico. Agora, para a parte interessante. Depois de muitas aventuras, a parte finalmente chegou ao lugar em que o God Woken vai se tornar Divino. Mas mais surpresas e escolhas difíceis estão esperando. Você tinha nada. Você tinha nada. Ah, a Isla do Nemo. Aqui eu pensei que a maldade era inimaginável. Mas ainda, é o que está no interior que conta, não é certo? E esse é o lugar em que você desejou ser um deus. Você não pode ajudar a me perguntar exatamente o que você deseja fazer com esse poder. Eu não tenho dúvida sobre isso, mas lembre-se que você pode fazer o que é bom para você também. Todas as coisas em equilíbrio, você sabe. Você vai querer se acelerar agora. A divinidade está esperando, depois de tudo. Excelente pergunta. Normalmente, esse lugar deveria ser conhecido por Deus Woken, mas... Apenas por os navios que estão cairando na beira, houve uma... Breach, vamos chamá-lo. Enquanto de quem está na isla, tudo que importa é quem se acende. Tenha certeza que isso é você. O mais forte vai sobreviver. E acende. Eu não sou um experto sobre isso, mas eu sou capaz de colocar dois e dois juntos. Onde há um oceano de sources, há um well para se desenhar. Para se acelerar para a divinidade, provavelmente precisa tomar um gulho. Mas eu tenho certeza que isso não será tão simples. Olhe aquela isla de Cuercus. Colocada em forças. Uma verdadeira forças. E você pode sentir isso? Por causa da dor da água? Milênia de fogo. Esses cerdos são antigos. Onde é melhor para encontrar uma ideia sobre a Grande Acorna? Algumas dessas árvores podem até voltar à primeira floresta. Os knights de Drey nunca nos encontrarão aqui. Um santuário perfeito para parar e completar nossa pesquisa. Não há restos para o mal, Cuercus. E ainda menos para aqueles fora para salvar o mundo, Cuercus. Algum lugar nesta isla antiga, deve haver uma dúvida que vai nos ajudar a parar a Acorna. Nós precisamos treinar de cuidado. Eu tenho certeza de que uma terra de wonder será perigosa. Mas pelo menos deve ser liberada das noites de Drey. Estão deixando o cara de acariciar os corpos. O cat leia em seu palco, roubando contra você e quase não sentindo seu pequeno passagem. Cuercus, por favor, tenha alguma dignidade. Eu sinto que a civilidade está morta. De qualquer forma, nós temos algo para o seu novo amigo melhor. O squirrel chega e lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê. Ela não vai esquecer, mas use-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê. O que você me deu? Fez as receitas. Barra de ouro, gosto. Você tem um preço bom para os guerreiros que eu tenho, Bahia, mas você não pode fazer um preço próximo ao primeiro lugar de vocês. Obrigada. Aí você tem que colocar a barra de ouro e, por exemplo, o escudo, aí você dá o Chibinx. Nossa, não tem suficiente. Fiquei duas barras aí, velho. Agora não vai fazer nada, foda-se. Agora é difícil entender, se é louco. Para a praia... Bem, uma jornada que eu encontrei com você. É isso aí que acaba, eu me pergunto? Hmm, perigos, de verdade. Você pode quase ouvir os sonhos da batalha quando o vento muda corretamente. E onde há batalha, há os mercenários. Gleku Duma. As palavras dos Lone Wolves. Sem dúvida que meus antigos comandantes terão eles em seu trabalho. Pessoal, fale suas palavras e você pode passar. Fale suas palavras e você pode passar. Considera-se um tópico de minhas graças pela assistência em retribuir o Anathema. Minhas esforças continuam. Eu tenho que admitir que é uma parte muito íntricas para trabalhar com. Mesmo para alguém como eu. Eu mantenho confiante em sucesso, mas... ... 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 Esse daqui. É uma coisa que você não vê todo dia, paladino arqueiro. Eu nunca vi nenhum RPG com paladino arqueiro. Eu tô nem exagerando. Quando você quiser andar, viu, amigo? Sei que tá difícil aí, mas... Bixi, olha a velocidade do pai. O homem mais rápido do mundo. Já dizia Barry Allen. É impossível pegá-lo. O cara ficou muito lento. Ok, tem que matar meu fantasma. Fala, Bites. Fala, Bites. Fala, Bites. Vamos continuar enchendo o rapaz de carinho aqui. Príncipe. Tá aqui agora? Parece que dá pra dar um dash attack aqui. Mais uma mordinha. Ravage. E vamos soltar também... Um... Capirotinha aqui. Ok, Fane. O esquema agora é soltar um soul pierce. É impossível para a vida. O problema é que pra fazer isso a gente vai tomar um ataque de oportunidade. Aqui não é nada bom. Mas esse daqui não vai ajudar muita coisa. Esse daqui acerta em área, né? Não sei se esse aqui rouba a vida. Provavelmente não. Ah, rouba. Ok. Então dá pra agora a gente fazer esse da Purge? Não, muito certo pra dar Purge ainda. Vou jogar esse daqui. Eu vou dar um brilhante. Estou morrendo. Ui. Agora eu morri, mano. Vai, cara. Você consegue. Dava ele. O homem mais rápido do mundo. Novamente. E ele não consegue. É muita velocidade. Se eu não der o zoom, dá nem pra acompanhar. анar. O cara matou a aliada pra matar a outra com o Shekel. Pra que, velho? Você realmente achou que você ia sumir do negócio ali, tá bom. Aquele cara ali já está praticamente morto. Não vai adiantar nada, joga as abelhas aqui. Aqui vamos parar atrás do cidadão de novo, para você estar aqui, e o Antepth, ele morreu queimado, não tinha o que fazer. Tá, voa até... Não é tão precisa voar não. Chocado. Chocado. FURIA Resolvido. Só falta o rapazinho ali em cima agora. O paladinho está fora da cantea. O paladinho está fora da cantea. O paladinho está fora da cantea. Ele pulpa a parte dela, e depois esclarece o sangue e o grime da sua face com o resto. Ele liga a você. Um toque velho. Oh... Muito obrigado pela ajuda. Mas quem você é? Hum... Diria que você escolheu dos deuses e veio aqui em busca do seu destino. A Alexaner está aqui Ele está dizendo para ele parar, ele está dizendo que o Alexaner está aqui e vivo Ele está destruído assassinatos mais de uma vez Agora é nosso voluntário de guardá-lo até ele se tornar o próximo divino E isso significa colocar esses devils negros no arco O que o anel sombrino está fazendo aqui? Não é tão claro que eles destruíram os templos sagrados e matem todos em vista Se eu fosse você, eu saia do aberto o tempo possível O principal, jovem Alexaner está vivo, mas que merda Você franou com surpresa Alexaner desapareceu, junto com todos os outros Quando a Lady Vengeance baixou o Hall of Echoes Você pensou que ele estava morto O inimigo do meu inimigo nem sempre é meu amigo Se eu vi o Alexaner, sentia vontade de acabar com ele de uma vez por todas Se ele ainda pensa que ele é o que vai substituir o meu pai, querido Ele está aqui para surpresa Eu tenho perguntas para ele E ele melhor terá respostas Ou a sua segunda morte será mais dolorosa do que a primeira Talvez eu tenha julgado os humanos O Alexaner parece imortal como eu Ele tem um ponto Ele tem um ponto Braço do paladino Não quero esse aqui The Lady Vengeance, espada de duas mãos É, não vou usar esse aqui mas Altar ao Ralec Altar ao Ralec Vara de purgação pode ser útil O altar está antes de você Fleta com moça e os fracos de idade Um anto saiba por cima Pega dentro e fora da inscrição que está engrado na roca Em honra do Ralec Primeiro dos deuses E patrão da humanidade Ajoelhar-se diante do altar Soar uma oração silencial à sua deidade Talvez aqui em seu próprio tempo você possa falar com ela Como a sua oração derrota Você sentiu que o mundo ao redor Você sentiu que o mundo ao redor Você abriu Você abriu Para uma corteira Com paladino Com paladino Com paladino Com paladino Um homem Ele está no centro da corte Ele se torna para o sol E os olhos Abriam Ele é velho Graça Com paladino Com paladino Com paladino Mas você ainda o conhece Ralec Ele não olha como você se aproxima É apenas quando você está Estou perto de ele Que você vê que os olhos São brancos E os olhos Ele está completamente blind O que fazem? Deus do Céu Encontre o Céu de Ascension Faça sua ordem A visão se esforça E você está em uma vez mais Na glada de sombra De Ronyx Olhando para o altar Você vê um símbolo de amiguinhos Para a luz Colocada em uma roca Muito legal O cara falou que os amiguinhos dele estão para o norte Mas tem muita coisa para explorar aqui Já estou feliz que eu saí de Driftwood Para mim já é uma vitória De tamanho Vocês estão tão ligados Mas E aí E aí E aí